Quando se pensa em companhia animal, os cães são, sem dúvida, os melhores. Só que nossos super-heróis aí da companhia têm um ponto fraco. Quando o assunto é barulho, a galerinha aí tá fora. E tem um barulho, em especial, que eles temem mais do que qualquer outro. Os fogos de artifício. É, e tá chegando o Réveillon, né? Rosângela, por exemplo, teve problemas com o Logan, um shih tzu de 3 anos. Ele, quando era pequenininho, entre 6 meses e 1 ano, época de São João, então eles soltaram fogos muito fortes, então ele se assustou. Existem técnicas que podem deixar o seu cãozinho bem mais confortável na hora dos fogos. E até mesmo perder o medo deles. É, é sério. Pra te ajudar, a gente veio até o Parnamirim conversar com Kika Shuang, que é comportamentalista animal. Vê que chique. Pois é. Mas pra resolver o problema, primeiro, você tem que entendê-lo. Então, Kika, por que é que os cachorros têm medo de fogos? O cachorro, ele ouve muito mais alto do que a gente. Então, ele pode ficar mais assustado. E mesmo o cachorro que não tenha medo, por ele estar muito próximo a esses fogos, ele ainda assim pode se assustar. Tá. Então, se eu tenho um filhote, o que é que eu devo fazer? Nessa fase, a gente faz uma relação muito boa do cachorro com a situação que ele está passando. Então, se os fogos começarem, é bom preparar algum lanchinho bem gostoso para o cachorro, bem apetitoso. E na hora que começarem os fogos, você põe para o seu cachorro e ele vai ficar um pouco mais tranquilo, vai achar aquele momento mais divertido. Entendi. Mas se o meu cão já é adulto e tem medo de fogos, e aí, o que é que eu faço? Você tem que dar um suporte emocional para ele. Abraçando ele, você não vai estar reforçando essa vontade dele de sentir medo. Pelo contrário, você vai estar fazendo com que ele se sinta mais seguro. E outro ponto também que as pessoas podem fazer em casa é fechar o ambiente de casa, fechar os quartos, fechar as janelas, fechar cortinas por causa do clarão, da claridade dos fogos. E isso vai abafar um pouquinho o som. Pega uma música relaxante para relaxar o seu cachorro também. Funciona muito bem. Está vendo? Não falei que tinha como ajudar? Agora só restou uma dúvida, né? Para quem tem e gosta de cachorro como eu, por exemplo, na hora da virada do ano fica aquela perta no coração, né? Se você vai para uma praia, por exemplo, você não quer deixar o seu bichinho em casa sozinho. Você fica pensando, ah, vai ficar só nos fogos, eu quero passar o ano com ele. Mas olha só, por mais amor que você tenha a eles, por mais vontade que você queira ficar com eles pertinho, a recomendação da especialista é que você não os leve para a praia. Para eles vai ser muito melhor ficar em casa, em segurança. Né? É isso aí. Se você quer passar o Réveillon na praia, deixa o cachorro em casa, fecha, deixa com música terapia e com um brinquedinho que ele possa interagir junto. Se você não puder ficar com ele, né? Se você puder ficar com ele, melhor ainda, porque ele vai ter a presença do tutor e vai se sentir mais seguro. Olha, essas dicas da Kika funcionam muito, viu? Lembra da Rosângela? Olha só como é que está o Logan agora. Hoje pode soltar os fogos que quiserem. É final de ano, a gente fica com ele na janela, mostrando a ele os fogos. Porque eu moro bem perto da queima de fogos. Então ele fica numa tranquilidade.